Chama, chama, vai aí, isso é prova de amor! Olha, eu tô aqui pensando em você, meu nome é saudade, sobrenome é querer, querer te Porque meu coração ficou mal acostumado, ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho sem mãe E eu, sofrendo, querendo o meu ex-lob-lob, avisei no meu coração que você vai voltar Chama, 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 chama Chama, 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 Aflição, isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanja, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanja, depois de você desandou Isso sim é prova de amor Vai! Vem, vai, joga, vem!